Você sabe, com as plataformas de mídia social, as pessoas se comparam às outras mais do que nunca. Como você se sente ao ver alguém postar fotos de viagens, praias exóticas ou jantares caros em restaurantes com uma vista incrível no Instagram? De repente, parece que todo mundo é rico, exceto você! Bom, anime-se! Pessoas ricas não se comparam com o que vem na internet. Elas se concentram no que elas fazem, em vez de observar os outros. Não há necessidade de se sentir mal por não estar nesses lugares chiques, quando você pode se orgulhar de se levantar do sofá e realmente fazer algo. Listas de tarefas podem parecer um clichê, mas aparentemente elas funcionam, ou pelo menos isso é algo que 81% das pessoas ricas dirão a você. A maioria delas faz uma lista de tarefas antes de dormir, para que possam adormecer sem pensar em todas as coisas que precisam fazer no dia seguinte. Richard Branson, o fundador do Virgin Group, usa esses tipos de lista todos os dias. Ele não apenas coloca no papel o que precisa fazer, mas também anota ideias que surgem aleatoriamente em sua mente. É bom ter um pedaço de papel separado, onde você possa anotar todas as pequenas coisas que você muitas vezes deixa para mais tarde, e claro, eventualmente acaba esquecendo. Você sabe, tipo, ligar para que alguém venha consertar a sua impressora que está quebrada há meses, fazer uma lista de materiais de limpeza de que sua casa precisa desesperadamente, pegar as roupas na lavanderia, ou, espere, há quanto tempo aquele controle remoto está sem pilhas? Escreva todos os seus objetivos também. 95% das pessoas de sucesso fazem isso. Quando você marca pelo menos alguns deles como feitos, você não vai ter a sensação de que nada jamais muda na sua vida. Não coloque todos os objetivos na mesma lista ao mesmo tempo. Quando você vê tantas coisas maiores que deseja alcançar em um só lugar, pode parecer que é demais e pode começar a pensar que nunca terá tempo suficiente para alcançar seus objetivos. Isso significa adeus motivação. Não vou fazer uma única coisa dessa lista. Elon Musk tem uma ideia para evitar essa parte. Ele usa blocos de 5 minutos para planejar seu horário de trabalho. Eles não apenas o ajudam a controlar suas tarefas, mas também parece mais fácil lidar com seus objetivos um por um. Que ótima ideia, Sr. Musk! Hã, posso pegar uma carona em uma das suas espaçonaves? Bem, não custa perguntar. Hoje em dia, todo mundo pode comprar bolsas de grife, roupas caras e o iPhone mais recente. Só que as pessoas que fazem isso para impressionar os outros o farão no crédito. Os ricos não exibem marcas de luxo. Ingvar Kamprad, o fundador da IKEA e uma das pessoas mais ricas do mundo, costumava comprar todas as suas roupas em mercados de pulgas. Ele sempre voava de classe econômica, se hospedava em hotéis econômicos e até cortava o cabelo em países em desenvolvimento para economizar em coisas triviais como essas. Em vez de investir em bens materiais, os ricos gastam seu dinheiro em experiências significativas. Quando Ed Sheeran fez uma pausa em sua turnê, ele viajou por alguns meses. Não foi só uma ótima maneira de descansar dos shows, mas isso também o ajudou a obter inspiração para novas músicas. Existem maneiras gratuitas de lidar com o estresse do trabalho e ter algumas memórias legais, como faz Hayley Daber. Hayley diz que sorrir de volta para pessoas aleatórias e começar uma conversa do nada a ajuda a manter uma atitude positiva sobre a vida e se livrar de pensamentos estressantes. Conversar com uma senhora em um supermercado, uma pessoa em um elevador ou um motorista de Uber são definitivamente algumas das coisas divertidas que a ajudam a ver as coisas de um ângulo diferente. Pessoas ricas geralmente criam algo que lhes trará uma renda passiva. Isso significa que não são pagas por hora de trabalho e não apenas ganham seu salário fixo enquanto trabalham. O dinheiro pode continuar rolando enquanto estão relaxando na frente da TV, passando tempo com a família e amigos, brincando com seu cachorro ou até mesmo enquanto dormem. Na verdade, as pessoas ricas não passam muito tempo relaxando na frente da TV. Renda passiva, também conhecida como royalties ou residual, é quando você escreve um e-book como ficar rico e recebe algum dinheiro todo mês com as vendas da Amazon. É também quando você vende uma canção hit como se você fosse, digamos, Ariana Grande. Aluga sua casa, apartamento ou até mesmo um carro para alguém, começa a monetizar seu blog de viagens e todas aquelas coisas em que você continua a ganhar dinheiro depois de terminar seu dia de trabalho. Bom, você tem que desenvolver uma boa ideia e colocar algum esforço em seu projeto inicialmente, mas depois seu dinheiro continua entrando como resultado de um trabalho anterior. Seis e cinquenta e oito, sete horas, sete e sete, é assim que meus despertadores funcionam de manhã e nem me fale do modo soneca. Os ricos não fazem isso, muitos deles se levantam três horas antes do trabalho para que possam fazer algumas coisas produtivas enquanto os outros dormem, como exercícios, meditar, tomar um pouco de água com limão e café, anotar seus objetivos. É mais fácil manter a disciplina quando você está descansado pela manhã do que tentar consertar o seu dia mais tarde e quando você acorda de primeira com seu despertador, é claro. Os ricos também ajeitam a própria cama. Charles Duhigg é o autor do livro best-seller O Poder do Hábito, e ele diz que quando você arruma a cama pela manhã ajuda a colocar sua mente em um modo produtivo. Se você pode fazer isso, pode fazer outra pequena tarefa, e outra, e aos poucos, seu dia está cheio de coisas menores e maiores que você conseguiu realizar. A maioria das pessoas quer apenas relaxar quando chega em casa do trabalho, então opta pelas opções mais fáceis, telefone celular ou TV. Mesmo que nosso cérebro às vezes precise dessas ações sem sentido, vamos encarar a realidade. Elas não trazem nada de bom para nossa vida. Os milionários já sabem, por isso, mais de 60% deles assistem a TV uma hora ou menos por dia. 78% dos pobres assistem a reality shows, enquanto apenas 6% dos ricos fazem isso. Em vez disso, os ricos lêem, e não apenas por diversão. Eles também escutam audiolivros enquanto caminham ou a caminho do trabalho. Não ligue nenhuma estação de rádio aleatória e ouça notícias matinais sem fim. Escolha algo educacional ou inspirador. Podcasts, livros, TED Talks... Incrível? Ei, você pode aprender muito aqui! Uma boa educação não termina com o ensino médio ou superior, apesar do que muitos graduados pensam. Pessoas ricas tendem a sempre aprender algo novo e educar-se no auto aperfeiçoamento e nas coisas de trabalho. Existem muitos cursos online, livros e sites onde você pode encontrar algo novo. Aprender é algo para a vida toda. Os ricos também têm sua maneira de manter o foco no trabalho. Warren Buffet lê livros durante 80% do seu dia. Ele afirma que isso o ajuda a pensar com clareza. Muitas das suas decisões financeiras foram inspiradas pelos livros que ele leu. Jonathan Franzen é um autor de bestsellers de Nova York e gosta de eliminar todas as distrações externas ao iniciar seu trabalho. Ele vai a um estúdio à prova de som, apaga as luzes, fecha as venezianas das janelas, sem TV, junk food, telefones celulares ou qualquer outra coisa que as pessoas gostam de procurar quando não tem vontade de trabalhar. Ele até coloca vendas nos olhos, embora seja quase impossível escrever assim. Os ricos têm dinheiro para comer as melhores iguarias de todo o mundo, mas ainda assim escolhe um cardápio simples. Richard Branson diz que gosta de comer salada de frutas e misli no café da manhã. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, faz apenas uma refeição por dia. Ele também toma banhos de gelo e faz exercícios corporais de 7 minutos em vez de ir à academia. Sim, você precisa que seu corpo esteja saudável e em boa forma para encarar o dia, então adicionar atividades físicas à sua lista de coisas para fazer para ser um milionário é quase uma obrigação. O que as pessoas pobres muitas vezes não sabem é quando parar de trabalhar. Milionários sabem que não adianta se esforçar se o corpo estiver exausto ou estressado. A maioria das pessoas ricas não almoçam mais rápido que pode na frente do computador. Elas tomam seu tempo, aproveitam uma pausa e descansam a sua mente para os novos desafios que estão por vir. Além disso, nada de levar o trabalho para casa. Pessoas ricas nunca desistem. Steve Jobs foi persistente mesmo nos momentos mais difíceis. Quando a Apple definiu a data de lançamento do primeiro iPhone, todos estavam falando sobre como Jobs havia dado a seus funcionários uma tarefa quase impossível. Em 2005, eles tiveram que fazer o iPhone e seus gadgets funcionarem, o que não foi nada fácil. Ele nunca desistiu de suas ideias, o que acabou levando ele e sua empresa ao grande papel que desempenharam na revolução digital. Tchau! 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 Tchau!